Música Aí comprei uma imagem tão bela Eu assisti duas velas a passar Eu fui na janela, papai noel Não passou Eu trabalhei até ficar tonto Eu joguei mais de 300 contos E quando eu peguei conto Ganhei os que me apostei O seu discurso é igual ao do resto Padrão postando de honesto Depois sou eu que não presto Qual é a sua? Música 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 E quem mergulhou na luz que nascia fogo na latrina Bebeu dois litros de urina Pois a descarga quebrou Música 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 Viva os tecno-cratas, viva os burocrata, viva os psicopatas, que é a rota, o nome da lei, viva a protesto aceitada, é sem gênero e da tecnoada, colabora-se, bora-se a pata! Qual é a sua, meu rei? Qual é a sua, meu rei? Qual é a sua, meu rei? A CIDADE NO BRASIL